Tchau e até luego Ai, 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 me grita as mulheres Todas as vejo buenas E vejo ron, la blanquita e la morena Não se soube de que toque A movimentação A novinha tem o tom Lancei essa pras faixas rosa Faz a jogatinha Mordendo a boquinha Pois cria Lancei essa pras faixas pretas Faz a jogatinha Mordendo a boquinha Pois cria Na movimentação A novinha tem o tom Faz a jogatinha Mordendo a boquinha Curte com a gente Quando grave bate forte A gata quer jogar Na 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 Quando grave bate forte A gata quer jogar Na 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 Caixa d'água Caixa terra do copai Caixa d'água Caixa terra do copai Venina tô te olhando Você é linda demais Vou dançar tudo desse jeito Já sei que me... Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça A casa da galinha Pó a da galinha Pó a Pó a Pó a Pó a Pó a Pó a Bist gostosinho Pó a Bist gostasim Sota aquele beat gostosinho Pó a Bist gostasim Pó a Bist gostasim Desenrola Bote Joga de latim Desenrola Bote Joga de latim LK É o Breno É o Pedrinho Segura As meninas do Tiktok Vai O Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começando a flexionar Vai devagarinho, a novinha do time Vai devagarinho, começando a revolar Caraca, o bigodinho do homem Alguém quer o Juninho pra fazer um hum? Toma, 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 toma O prazer é certo, se gama, eu só lamento É que o prazer é certo, se gama, eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha Raspa Tiladinho, tiladinho Girou Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar PT Já sim Vai dar PT Pega Vem, vem Pega Vem, vem Campo Belo Campo Belo Digo a caixada aqui no PPG Pra você dançar funk hoje em dia Você precisa aprender três coisas simples A primeira Você pisou no chiclete Tira o chiclete, não sai o chiclete Você tira o chiclete, não sai o chiclete Entendeu? Segundo passo Você perdeu uma criança desse tamanho Só que você tá nervoso Você não sabe se a criança é desse tamanho Ou é desse tamanho Se é desse tamanho Ou é desse tamanho Você tá perguntando as pessoas Você viu uma criança desse tamanho Ou desse tamanho O terceiro passo Qual que é o terceiro passo? Você não sabe onde vai É aqui, é ali Meu Deus, tô perdido Eu não sei É aqui, é ali Eu não sei, entendeu? Só da bateria pra você ver como é Olha o primeiro passo Chiclete Chicleta A criança Desse tamanho Desse tamanho Desse tamanho Desse tamanho Desse tamanho Não sei Cadê? Desse tamanho Agora perdido Eu tô Ali Aqui Meu Deus Pra onde eu vou Ali Criança Desse tamanho Desse tamanho Chiclete Chiclete Perdido Andou na plancha Cuidado Tubarão Vai te pegar Tubarão Te amo Falcão Te amo Erika Eu, eu, eu Apaixonado Apaixonado Por que é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Apaixonado Por que é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Chas e chas Never chase a bitch Now take no bitch Mask Fucking mask Chora que tá Era roxar Pra amassar Bem gostoso Esse é o dolo Simón Yeah, yeah Mmm Baby No me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tu mano Yo decidi Que esta noche Se sale Con tu amigo Tomami Con toda mi diáles Ando de este chau Alucó Bajei con un flow nuevo Kifu, 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 kifu Raspadinha Limpinha Vem pro morro do zap Raspadinha 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 Vem Vem pro morro do zap Raspadinha Hoje eu vou botar pra beber Joga tudo no pipi Toma, toma Toma, 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 toma Sou cadana Toma, sou cêna Toma, sou sou cadana Toma, sou cêna Toma, sou sou cadana Pra ver se ele gosta de mim Pra ver se ele gosta de mim Toma, 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 toma Cola o seu desenho no meu Pra ver se cola Cola o meu negócio no seu Que me namora Comigo nessa dança Toma, 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 toma Slime Baile da palu Seu brotinho da baile da palu Eu tô de c... Tô sem amor Tô olhando pra ele agora E tô vendo o manacunda Posta Posta Manda pra... Sou MC, rouba cena Esse é meu prima Antes de eu ir pro baile Eu fico Parador nas cenas Parador I wanna let you out my head Just like the day that I met you Today I thought forever said that I Cause I see you trying Subliminally trying To see I'm gonna be the one This ain't wrong I admit it's exciting I know that's right Fake bag Listen at the Bentley band Take a man Valenciaga Party back And all these bitches fuck It's fake bags Listen at the Bentley band Take a man Park them back Party back And all you bitches fuck If it's up Then it's up Then it's up Then it's And all these bitches fuck To see I'm gonna be the one I'll be the one I'm gonna be the one músicas do TikTok e fui editora. Não ficou um dos melhores, que nem as pessoas que postam no YouTube, mas eu dei meu jeito e tô gravando, né? E eu fiz isso daí. Comenta, curte, compartilha com as pessoas. E é isso, gente. Tchau, espero que tenham gostado. Dançem bastante, coloquem essa música nos aniversários de vocês. Tchau!